E aí, galera! Beleza? É K.R.TV e hoje, pessoal, estamos aqui cortando itens do Minecraft. Eu dei um organizar aqui nos baús, galera. Botei muita coisa aqui, tá ligado? Tá tudo aqui bonitinho nos baús. Até durar, né? Porque todo mundo sabe que embaixo dessa base aqui, ó. Fica aqui embaixo. Fica aqui no mesmo... Eita, desculpa, desculpa. Tem um buraco. Eu queria bater e falar. Por que será que tem esse buraco aqui? Não sei, mano. Não sei, mano. Esse buraco foi devido a obras de creepers e tal, sabe? Estou botando umas tochas aqui pra não nascer bicho. Ô! Foi ideia. Você pensou o que eu não pensei. preencher, porque quando vai das 3 horas da manhã, tá lá os bichos aqui embaixo fazendo festa. Pois é, meu querido. Ó, mãe, a gente também tem um cara aqui embaixo, que é um zumbi. Quer dizer, se ele estiver aqui embaixo ainda, né? Calma, cuidado que tá de dia. Tu tá ficando doido, Luiz. Só tem piranha agora? Tá ficando doido, Luiz. Não, tem peixe boi também, pelo visto. Sai, socorro. Ele tá preso. Vem, eu tô presa. Calma, sai, sai, sai. Então, tamo livre, tamo livre. Qual já alucinou? Tem um zumbi aqui, tá? Eu tinha capturado um zumbi, mas ele sumiu. Tá mentindo. Ele sumiu. Tinha um zumbi. A gente tinha um zumbi aqui, viu, gente? Eu ia curar ele. Eu tinha a solução pra curar. É, eu pensei que esse bloco tava sujo já. Ele tem que sujar mais? Eu acho que ele fez 5 touches na picareta. Não, a gente pega ele. Eu consigo pegar ele. Ele tá aqui, ó. Exposed Copper. Mas ele não tá sujo, sujo ainda. Ele tem que ficar um pouco mais. Tem que ficar no sol, né? Ó, meu, então, quando eu tava agitando a base, eu pensei, essa árvore aqui, mano. O quanto tu gosta dela? Poxa, ela dá um tchan, não dá um tchan? Dá, dá, dá um tchan. Tipo, eu percebi que ela dá um tchan legal pra base, né? Tipo, aquela florzinha ali, tipo, dá um tchan. Mas, perceber, tá ligado? Tu é seco por dentro. Ela tá tapando a vista da base. Tu é seco por dentro. É a única bonitinha que tá na frente da base. Tu é seco, seco, seco. O que que é isso, mano? Não vale nada. O que é isso? O que é isso? É seco, seco, seco. Olha, uma coisa que a gente precisa fazer. 5 touches na picareta. Por quê? Pra pegar os blocos de diamante, os blocos raros e tudo mais. O que é isso, Axeloro? Eu tinha aqui, eu peguei. Tem outro peixe aqui também. Não, mas aquele lugar é do Axeloro, velho. Vai ficar peixe em cima de peixe ali? Tem outro peixe ali. João, tu deu pra ele comer, João. O quê? O Axeloro come peixe, João. O peixe. Comeu! Esse peixe tem fome, Axeloro. Tem muita fome, meu. É, né, velho? Ele mata ou ele só come? Ele come. Ele engole. Caraca, que maligno. Tem que fazer o quê? Tá pescando. Opa, pesca tática. Pro peixe vai pescar. Boa, mano. Boa, mano. Tá bem. Você viu? Eu fiz uma... Eu fiz uma... Opa! Opa, boa, Axeloro. Boa, boa. Ele fez mais com a gente hoje. 1 a 0 Axeloro. 1 a 0. Eu fiz também aqui uma plantação aqui atrás. Uma mini plantação onde dá pra gente pegar uns trigos aqui pra não passar de fome. Porque é uma coisa que não tem comida. A gente não tem comida. A mini plantaçãozinha vai suprir um pouco as nossas necessidades de alimentação. E eu acho que a gente dá pra fazer aquele biscoito lá. Já fez. Fez o biscoito? Já. Você aqui nunca tinha feito biscoito? Eu achei que fizemos. Você comeu biscoito? Comemos. Oxi. E aqui. Por quê? Aqui. Como é? Comemos biscoito. Eu lembro do biscoito. Fiz aqui. Oxi. Oxi, fizemos não. Dá aí um pouquinho. Vamos ver. Vamos quadrar aí. De tantos assim, véi. Quantos tu fiz? Eu fiz oito. Quando tu faz oito biscoito, faz oito biscoito. É muito biscoito, mô. Deixa eu dar aquele comando lobby trigger pra gente ver como é que tá... Qual comando? Trigger lobby. Trigger lobby. Pra gente ver como é que a gente tá no avanço aqui do jogo. A gente fez um total de... Bem, bem. Foi bem. 30% é muita coisa, tá? 30% é muita coisa. Isso aqui vai demorar 3 anos. Você acha? A gente tem que pegar... Ah, tem um monte de muda que a gente não pegou. Tem blocos de muda que a gente não pegou. Tem que usar porque ela diz que se touch. Tem blocos de ouro, diamante. Ah, tem um cobre oxidado. Cobre desgastado que a gente não pegou também. Tem todos os blocos que dá pra fazer com cobre. Madeira, 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 madeira. Lãs. A gente não fez lãs. Muita planta, muita planta, muita planta. Algumas plantas, por favor. Algumas plantas. Escadas. Nossa, não fez escada de madeira da selva, tá? Tem bigorna. Ah, né? Bigorna é muito ferro, né? Muros. É muito ferro. Tem pouco muro, pouco muro. A gente tem que minerar. A gente minerou pouco por aí. A gente tem que minerar. A gente tem que minerar. A gente tem que minerar. Porque no Nether tem muitos bloquinhos lá. E voltei aqui e achei uma coisa. Volta a página. O que você achou? Alga. A gente não fez quase nenhuma alga. Por quê? Tem mais de uma alga pra fazer? Tem muita alga. Ah, não. Encontrar. A gente tem que encontrar aquelas algas. Deixa eu ver aqui. Cadê? É coral que você tá falando, né? É coral, coral. Ah, tá. Um coral. Um que tem muitos tipos de coral. Tipo, três, seis. Nossa, muitos. A gente pode minerar. Ou achar tipo de coral. Cadê tu? Eu tô andando pela cidade. Quer vir comigo? Tem que ir, né? Ó, tem um coral ali. Tem um coral ali. Mas aí coral você não pega assim. Você pega o Silk Toad. Só o Silk Toad? Coral é. Tem que ser picareta ou... Bom, galera. Tô junto com o monkeys aqui. A gente tem que achar... O monkeys falou que a gente tem que achar minérios. E... É verdade. A gente abriu muita borda, né? O que foi onde a gente consegue chegar? É uma questão. É uma questão. Porque a gente liberou muita borda. Olha isso. Imagina, ele liberou uma vila em PC. Não. Esse é um gelo? Aquilo ali é gelo? Ah, não é pedra. Tem esqueleto ali. Cuidado. Eu vi. Obrigado, obrigado. Isso é gelo ou não? Não é gelo. Não, não. Eu acho que é pedra. É pedra, é pedra. É pedra, é pedra não. Você tá parecendo tanto gelo. Não tem nada. Não, tem. Calma aí. E tem mais. A gente liberou para os dois lados. Então eu vou para o lado esquerdo. Para dar uma olhada. Tá bom. O lado esquerdo do lado que eu estou? Eu acho que é. Não sei. Não sei. Se você vai correr para frente, eu não sei. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Eu te vi. É um pontinho azul. Fica mais fácil de achar. Eu é difícil. Quer ver tudo verde? É, você é camuflado, né, meu ano? Que ótimo. Eu acho que eu vou morrer para esse esqueleto. A lei diz. Tá com... Morta. Itens aí? Perdeu os itens? Perdeu os itens? Mas não tinha aqui, meu ano? Tem. Então... Eu não sei. Quer dizer, eu não lembro se tem. Tem, né? Tem, tem. Não perdeu não, né? Tem, não perdi não. Que bom. Ah, seguinte, pessoal. A gente também não pegou uma muda da selva, né? Então a gente é bom pegar essa árvore aqui. Como é que você sabe que a gente não pegou uma muda da selva? Eu olhei lá no lobby trigger. A gente não pegou apenas um bloquinho. Tá ficando difícil. Eu acho que... Ó, esqueleto! Onde? Atrás de tu! Ah, ele tá atrás da árvore, caraca! Pois é, eu saí correndo. Tá escondidinho ali. O pessoal acha que... Pegou a muda? Não. Vê se consegue fazer ela falar, hein? Não. É, eu peguei, só que não funcionou não, tá? A gente já deve ter. Deve ser outro tipo de muda que a gente não achou. Tá. Tá. Mais para a esquerda aqui tem mais floresta. Será que você arrumou diferente? Não, não. Com pá a gente não consegue pegar nada diferente não, né? Pá? Não. Não. Posso tiver silk touch. Tudo a gente depende do silk touch, galera. E para fazer o silk touch, mesmo encantamento. E... Não, porque a gente precisa do livro. Não. A gente pode tentando, Zé. A gente pode conseguir, é... É. Talvez seja a melhor forma. Eu tenho sete obsidias. Sete obsidias dá para ir. A gente tem o diamante no baú e temos livro. Vambora. É, só temos o craft também. Conhecimento aí não é melhor não. Eu sei. Três obsidias no formato de um ovinho, diamante no meio e livro, livro. Vamos. Boa, boa. Ainda bem que sabe, porque esse conhecimento aí está ficando... É o conhecimento antigo. Ele não usa muito. Ainda bem que eu tinha obsidias. O panda. Panda drop alguma coisa? Pão? Panda. O panda? Não. Não precisa matar, não. Não mata ele. Não mata o panda. Estou dando bambu para ele. Ah, está. Come, meu vivo. Eu falei o quê? Será que dá para fazer um mod em que eu fique alimentando o panda para sempre? Daí ele vai ficando gordinho. Cada vez mais que eu alimento ele. Não, mano. Eu não disse, mas namorado. Mas está brincando com o jogo faz um tempo já comigo. Beleza. Dei uns bambus para o panda e vou deixar ele aqui. Bom, pessoal. Depois de uma longa caminhada, estamos quase chegando na base. Consegui ver daqui. Porém, eu achei uma coisa. Uma coisa muito legal. Você achou, meu mano? Uma coisa muito legal. O que achaste, meu bro? Vou pegar aqui. Oxe. Todo esse suspense. Para quê? Não, suspense. Suspense. Para que suspense? Já fugiu já. Mano, estava aqui do meu lado. O papagaio. Para você matar de novo? Não. Ele morreu por quesitos. Eu estava no meio da batalha. Ele entrou na frente. Para você matar de novo, né? Assim aí. Todo mundo sabe quanto cruel você... Nossa, coisa firma. Coisa firma. Pegar aqui. Todo mundo. Pronto. Agora vai ser a desculpa que o Creeper matou. Vai, faz a desculpa. Não, não. Ele está vivo. Ele está vivo. Puxa. Faça a sua desculpinha. Vamos. Oi, meu mano. Eu não preciso domesticar ele, não. Saiu o coração. Ele só veio para mim. Como se eu tivesse domesticar ele antes. Está partícula, tio? Não. Bah! Mas eu não pedi que ele já veio encaminhado para mim. Eu estou assim me iludindo, gente. Ele veio encaminhado para mim já. Ele já veio. Ele queria. Ele queria. É, João. Ele queria. Ele queria. Vem, Papagai. Vem para a base. Vem conhecer a menina que mora nessa base também aqui. É, cuidado, viu, Papagai. O último não teve um bom histórico. Não, vem, Papagai. Um bom fim, né? Não, só ignora ela aí, Papagai. Não houve ela, não. Não houve, não, Papagai. Se liga, Papagai. Se liga, Papagai. Peguei na base. Olha, Papagai, cuidado. Não tem noção do que rolou, dá para ver com esse garoto. Foi uma batalha horrível. Foi uma batalha horrível. Faz a crafting aí. Tem uns zíteis aí? Eu lembro das últimas palavras dele. Ué, era. Ah! Nem estava lá. Estava. As obsidianas. Está com as obsidianas? Estou. Eu perdi, ok. Tu não falou que não sabe o crafting. Aqui no Minecraft mostra. Está. Obrigado, valeu. Oxi. E... O que é isso? Uma deda da selva. Opa. Vamos um. É obsidian, o que mais? Obsidian diamante. O livro, o livro. Exatamente o livro. O livro é... O cara é couro, né? Couro, né? Couro é uma parada, né? Aqui a Livre, achei o livro. Então, peraí. São dois livros? É, são dois livros. Tá, a Livre faz com pena e couro, né? Se não me engano. Quem disse que eu tenho pena? Eu, o que? Quer dizer, quem disse que eu tenho couro? Achei couro, achei couro. Tem dois couros. Tem um cogumelo aqui? Não, acho que não. Eita, que vida cruel. Não tem outro livro aí, não? A gente tem um couro, não? Tem, óbvio que tem. Eu matei tanta vaca. Então, cadê ele? Couro, couro. Mano, um couro aí não tem. Eu achei dois. Estou com dois aqui. Ele pegou o cogumelo. Ah, estou aqui. Não tem um couro. Pois é. Warped Pungas... É isso aí. Nem aleatório, não. Nem aleatório, não. O item, não. É porque eu fiz isso um dia desses e eu lembrei que tem isso. Eu lembrei que existe o item. A vara do fogo. Calma, deixa eu ver se é uma vaca aqui. Mano, não vou achar uma vaca, não. Impossível. Eu não vi vaca nenhuma. Perdi tudo isso. Eu andei ali, eu andei ali, eu andei ali. E tipo, a gente só tem dois couros. Ué, mas só precisa de dois. A gente já tem um livro. São dois livros que a gente precisa. Você tem um livro já. Se você tem dois couros, dá pra fazer mais um livro. Você só precisa de papel. Não são três couros, não? Fazer um livro? É um couro e três papel. É não. São três couros e um papel, não? É papel, não é pena, não. Pera, pera, pera. São três papéis e um couro, Fih. Verdade, verdade. Eu confundi, eu confundi. Estou a voltar, estou a voltar, estou a voltar. Vi, tive erros de pensamento aqui. Teve. Deixa eu voltar, deixa eu fazer aqui. Couro. É, você tá precisando melhorar mesmo. Fazer um coçinho de Minecraft, viu? Ah. Eu pego aqui na base. Bambu. Bambu não. Não. Cana de açúcar. Cana de açúcar. E aí não tem cana de açúcar. Tinha na base. Ah, tem. Não. Bambu, bambu, bambu. Tinha papel aí em algum baú. Bambu em algum baú. E papel. Os dois. Eu já. Achei já. Pronto, fiz aqui o livro. Agora a gente vai fazer... Ah, galera. O craft, na verdade, a gente precisa de dois diamantes. E é só um livro. É um diamante e dois livros. Então vai pra mim aqui. Tá bom. Me dá os livros? Vai pra mim. Obrigado. Vamos lá. Diamante, livro, livro. Obsidian. Oxe, mudou o craft. Ah! Alguém tá precisando do curso, né? Nunca mudou o craft. Sempre teve dois diamantes. Eu sabia que tinha uma coisa de errado. Sempre teve dois diamantes. E a gente não... O diamante não é no topo? Como assim o diamante não é no topo? O livro era no topo. Então a gente precisa de mais um diamante, viu? Eu tenho que minerar. É isso aí. Que surpresa. Que foi o que eu falei desde o início. Precisamos minerar. A gente vai minerar. Você tem que achar agora. Mano, eu joguei todos os itens aqui. Pronto, vamos lá, amor. A gente tem que achar um diamante. A gente tem que achar um diamante. Pra mim, você tem que achar. Não, diamante ainda não. Mas eu achei uma coisa incrível. Pera aí. Um barco. É isso aí. Um barco. Pronto. A gente tem que ir pras camadas mais profundas da caverna. Eita, papaga. Aí dá pra mim que eu vim com o papagaio aqui na caverna. Foi loucura. Foi nesse lugar aqui, hein? Eu vou pra ele, véi. Foi nesse lugar aqui. Foi por aqui, véi. Pô, papagaio, como é que eu te digo? Isso daí, ó. É uma furada, meu amigo. Não, não. Tudo bem, mano. Tudo bem. Foi uma batalha muito louca. Foi o corpo dos zumbis e tal. Foi uma loucura, foi uma loucura. Ai! Tu matou já ele? Não, ele levou uma picaretada. João. Mano, ele entrou na frente. Meu Deus, achei um buraco gigantesco aqui na caverna. Eu vou descer na caverna? Eu tô só pegando um toche. Peraí, eu tenho uns dois toches aqui, tô descendido. Porra. Tem a tocha aqui. Tô aí. Vamos ver quem acha o diamante. Na última vez eu achei primeiro, vamos ver quem acha agora. É, né? Na última vez eu pego um item criativo. Uma cama. Uau. Uma cama? Uma cama que eu explodi o nele. Era? Não, tô chegando. Você não faz parte das técnicas. Você não tem técnica. Ok, chegamos. Eu vi um vídeo no TikTok que me ensinou a achar diamante rápido, mas eu esqueci o que é. Muita vipa com memória. Né? Olhou o vídeo, olhou o vídeo. Pronto, no próximo vídeo eu vou levar. Como era a técnica mesmo? Eu vi o vídeo e fiz uau. Nossa, muito bom, né? Vou usar, sim. Caramba, que incrível. Esqueci. Pronto, tô na caverna. Tem que descer e cair na água ali pra não morrer de queda. Tá bom, tô no morro, não. Tá bom. Bem, tô bem. Se a gente não tivesse, se eu não tivesse gastado o diamante pra fazer uma enxada, ia ser, ia ser melhor, né? A gente gastou com as espadas aí também, né? A gente fez um bagulho aí com esses diamantes, né? Papagaio tá no meio. João, você vai matar esse papagaio de novo, cara. Ele vai morrer de novo. Você vai pra cadeia. Mano, para e tá lá na frente. Eu vou ficar deixando de sentar aqui. Lugar de criminoso é na cadeia. Fica ligado, hein? Pra cá, vem. Ô, filho, tô cavando. Me ajude. Mas eu tava ajudando de lá. É daqui, daqui, né? Eu acho que tem mais chance de a gente encontrar. Opa, ouro. Tá precisando de usurinho. Mas a gente já explorou essa caverna aqui? Eu acho que não inteira. Eu acho que a gente já passou quase até... Eu lembro isso aqui que a gente pulou aqui, tem uma dungeon bem ali. É, a gente já explorou isso aqui. Mas acho que a gente pode ter os diamantes aqui. Será? Mas difícil, porque eu tava pra baixo. Do jeito que a gente é fominha, deve ter PH é tudo. Não, não tem muitos blocos aqui ainda. Tem muito ferro, muito ouro. É porque o ferro a gente ignora. Eu tenho já. Mas dá pra captar uns pratos com ametista, não? Não, na verdade, só a bússola. Eu já fiz. Ah, clipei. Bússola? Bússola. A bússola é ampulheta. É monóculo. Sei lá, binóculo. Luneta. Luneta. Pronto. Eu lembro que tinha um buraco seu aqui, que você cavava tanto pra baixo, tanto pra baixo, que você chegou lá embaixo. Deixa eu ver onde que é o buraco. Bloco que eu já peguei, não sei. Não, peguei. Eu montei muito móvel nessa caverna. O que que você tem esse bloco aqui? Gente do céu. Gente do céu. Tô tentando achar uma área que a gente não tenha passado por aqui. Porra, a gente também não tem bloco de ouro. Acho que a gente fez. Não, fez não. Eu lá no craft lá não tinha bloco de ouro. Então tá. Cadstone. Como que era o vídeo do TikTok que eu vi, que me ensinou a achar diamantes? Como é que eu vou saber? Pior que cada um fez um picadinho de diamante. A gente sepou em um jorri de diamante. Não, vai quebrar no picadinho de diamante. A gente pegou, vamos fazer pá, faz inchada, toma, tá ligado? Vai, vai. Tu quer mais um tomo? Minha vida é assim. Tu quer tocar calça, vou tomar calça. É, depois tá precisando. Toma. Aqui, ó. Toma esse colar de diamante. Isso aí. Não tem um diamante. Não, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, velho. A gente esbanjou demais. Acabou. Só restou migalhas. Achei. Galera, virou isso? Peraí, você achou o que? Opa, achei um negocinho aqui. Lápis lazuli. Tá zando, tá zando. Foi lápis lazuli mesmo. Não, você achou diamante, tá zando. Ela pegava o dinheiro lá. 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 Deixa eu ver ele. Eu achei ela aí, ó. Você não achou. Vou fazer um mais chato. Tu me trancou aqui, foi, velho? Calma, tô descendo. Cara, tu me deixou preso aqui. Aqui. Boa, meu passagem volta pra base. É o quê? Meu irmão, tu quase jogou lava. Tu me matou, velho. Mas aí, ó. Daqui a meia hora eu faço, tá? Não, não. Não fica malagada. Daqui a meia hora eu faço, velho. Eu quase joguei a lava no diamante. Você quase jogou a lava no diamante, cara. Eu nem ia ficar bolada, não. Eu acho que você ia ficar com muita vibe. Eu ia ficar bolada. Eu ia ficar triste, mas só o Mookie, ela que achou. Se isso fosse o Paxa e eu lá, tacando a lava, ele ia ficar. Não, eu ia ficar muito chateada. Blocos iam rolar. Blocos iam rolar. Soft blocks, né? Os jovens do SoftBlock agora não quis a palavra. Agora é SoftBlock. Agora eu tô falando com SoftBlock. A gente tem que falar, mãe, que é jovem. Toma esse libertador aqui. SoftBlock. Eu ainda tenho cabelo na cabeça. Não, por muito tempo, né? Mas a gente tá torcendo aí pra você ver. Ai, velho. Com licença aqui, não licença. Eu estou sem as coisas que eu ia estar com você. Toma. Ai, peraí, você não precisa de tudo isso. Você só precisa de um. Ei, me deu o resto. Calma. Calma. É meu por direito. É meu por direito. Eu sou canhoto. Véi, é meu por direito. Tá, eu sou canhoto. Não tem como ser... Véi, é meu por direito. Não. É meu por direito. Você quer... É meu por direito. Eu protesto. Caraca, tem quatro? É, velho. Eu achei cinco. Você usou? É meu por direito, João. Eu vou você ter calma. É meu por direito. Eu vou tacar isso aí na lava, se você botar no chão. Vai tacar o que é na lava. Eu vou arrumar, meu filho. Você sabe que eu sou um cão. Toma, Toma. É verdade. Lá de frente aí vai dar uma... Não. Vamos agora fazer uma... Agora a gente tem que fazer uns 30 picareta. A gente tem pá de diamante, João? A gente tem pá de diamante? Tem, tem. Eu acho que eu fiz uma. Vamos tentar. Só vamos tentar, mas não precisa fazer, não. João, tem uma ferramenta aqui. Não, não sei. Não faz. Olha lá o negócio. É, vou ver se eu consigo encantar. João, calma, calma. Inspira, inspira. Será que é bom a gente ter uma... Uma picada de pedra. Fazer várias picadas de pedra. E testando, entendeu? Ao invés de pegar, sabe? Não, mas tem escrito hoje em dia do lá... Ah, é? Na minha época não era assim, não. Na minha época, sabe? Tá escrito a eficiência 1, interrogação ali, ó. Não tô vendo. Não bosta só pra tu. Bota o mouse ali. Não bosta pra tu, tem que botar o 8. Bota o mouse ali. Ah, tu não botou... Deixa esse cara. Pra lápis azul, né? Vamos lá. Picareta. A gente vai colocar aquela... Bookshelf, né? Que chama... É... De livro. De livro em volta. Qual é o nome do item? Lembra? Ah, João. Fiz aqui, ó. Picareta com eficiência pra você. Ah, sei lá. Eu quis. Eu quis. Tem que fazer um monte de picareta. Eu acho que é bom a gente fazer com a picada mesmo, né? Porque a picada vai ser o suficiente e ele... Ah, não. Mas a morte, né? Eu esqueci desse ponto. Tô botando no mesmo ponto. Agora tá um breaking, ó. Se a gente for gastando... Hum... Ah, passei de novo. Passei mais um. Vamos ver se vai chegar. Vou esquentar aqui o... Eu vou gastando aqui. Eu vou gastando aqui. Pera aí. Ferro. A gente... Pelo menos a picada de ferro eu acho que é bom. Não vai. Tem ferro aí? Tem um ferro aí? Este é o ponto, dona Mara. Este é o ponto. Não se tem mais ferro nessa base. Não se tem mais ouro. Eu tenho um ferro aqui. Eita, tem dois aqui. Eu tô... É isso. Tem quanto de experiência? Eu sou um cara de experiência. Da nova. Eficiência aqui de novo, João. Botei. A gente tem que fazer aquelas bookshelves, como para liberar. Não. Pode ser que venha. Pode ser que venha. Calma aí. Eficiência. Tem que ficar... Tirar e colocar a mesma coisa, né? É. Tem que encantar para poder sair. Tem que encantar. Nossa. Então deixa eu encantar aqui. Eficiência. Fiz. Gravidade. Fiz. Fazer mais perda. Eu não sei se é acidão, tá? Ele tá trocando. Tá trocando. Eu também. Tô confiando em você. Vai. Eu tô confiando na minha atenção. Uau. 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 O que que foi? Uau. Mu, mu. Uuuuli. Nossa, pô, os dois. Será que ele fica mais velho que isso? Eu não sei. Vamos ver se fica, né? Eu sei que a gente fica. Com certeza. Se ela tá eficiência de novo aqui pra mim. Será que é melhor a gente fazer um livro aí? Sei lá. Eu também tô achando que é melhor a gente fazer isso aí. Será que a gente não acha uma mina abandonada, não? Sei lá. Tá. Tô. Tô infeliz. Vamos logo pegar o The End. Que é mais fácil. Lá tem a biblioteca, né? Aí você tá sendo muito cruel. Ah, João. Só vai vir eficiência. Eu desisto. Não vou ficar gastando minha experiência com isso aí, não. Bota no baú essa pequena aí. Olha aí o nosso sucesso. Em forma de baú, meus amigos. Aqui tá. Então, me ficareta. Bom, eu vou fazer uma pá de diamante. Como é que faz? Como é o nome? Bookshelf... Como é que faz? Era madeira? É pra vocês aqui. Madeira e livro, né? Obrigado. Madeira e livro? É, couro que a gente não tem. Eu tenho um couro. Vamos procurar uma mina abandonada. A gente tem um couro. Mas a gente precisa de seis livros. Pra um. Então, adeus, meu amigo. Aqui eu parto minha jornada. Aqui a gente se vê em outra realidade, viu? São três livros. Meu Deus. Estão indo embora. Estão indo embora. Vamos fazer uma farm de couro agora, hein? Não tem vaca. A gente matou todas antes de fazer. Não, mas assim... Pode spawnar, né? Uma coisa assim que é impossível, né? É, não é impossível. Cara, eu acho que... Vai ter algum momento no vídeo que vai ter algum baú que tenha couro e a gente olhou dez vezes ele e a gente não viu, entendeu? Eu chequei também. Eu chequei. A gente faz só o comentário, tá ligado? A visão. Tá um minuto, tá 38 mil couros. Tia Moon checou também. Então, tudo bem. Não passa muita habilidade também, né? Tipo, nós dois checar assim, não passa tipo, ó, agora tá checado. Passa mais dúvida, eu acho. Eu até que eu passo. Vai, vamos lá. Será que eu abro você do Pamando e olhar pra ver se ela acha também? Porque vai... Pode ter certeza, velho. É, a gente fica aqui na dúvida, tá ligado? Ela olhando, ó... Bom, eu tô em busca aqui de uma mina abandonada. Ó, tem um deserto abrindo pro lado de cá, João. Não, é certo. É, olha aqui. Ele abriu? Vem cá. Como é que ele tá? Como é que ele tá? Eu não sei, eu não tô perto, mas eu tô vendo que tem um deserto, deixa eu ver. É, falta um bloquinho só. Tá, eu tô no lugar... Vou chegar no deserto. Mentira, você ficou um passinho do deserto? Faltam... A gente tá um passo do deserto. Estou a três passos do paraíso. Não, não, não. Aí eu... Eu imaginei que eu fiz errado. Tá, eu tô me... Vamos fazer com couro. Quem não, quem não, quem não tem. Não tem só uma forma de couro, quer dizer. Não tem, não tem. Eu vou achar a mina abandonada. Esse é o meu objetivo agora. Mina abandonada, amor. É, velho. Tem um clívio lá. Eu acho que tem nesse mundo, eu acho que não tem nesse mundo. Véi, eu acho que tem. Pode ter e não tem nesse mundo. Basta sonhar, eu vou sonhar. Deixa eu sonhar, velho. Eu vou achar. Deixa eu sonhar, Pat, talvez você não ache. O que ela vai sair voando, quebrando bloco? Eu já tô quebrando, já. Tô descendo aqui. Não, voando não. Não, voando não. Não, não consigo nem dar TP. É. Você fica aí, mas eu não consigo nem dar TP, não. Talvez seja uma coisa boa, mais ou menos. É, tirando que você sente muito minha falta, né? Mas vamos lá. Ah, não se jogou isso, não. Eu achei uma plástica que tá cheia de melancia. Pelo menos alimentar a gente vai ter agora. E o que a gente precisa, mano? Você tá progando pro baixo e progando pro cima. É isso aí. Eu vou achar a mina abandonada e você vai achar o bagulho aí. Mano, eu acho 30 mil ovelhas. Vaca nenhuma. Um panda. É, eu tô achando muita clay cavando pra baixo. Antigamente não era assim, né? Aham. Na minha época. Na minha época. Clay, a gente pegava assim na água, assim, né? Tipo. Deixar um negócio do Ordem. E liberar uns 40 idas pra gente. Muito ia ser bom, hein? Que nem o Nedry. Que nem qualquer outro idioma que a gente fosse. O Nedry tem muito livro? Não tô lembrado se tem um... Não, não existe livro. Tô usando o Nedry. Desculpa te decepcionar, amigo. Um baú lá na porta mesmo? Não, amigo. Não tem nada, né? Os caras não querem fazer, né? Pera o PDT aí, tá ligado? Tá faltando aí. O Diego tá uma coisinha no Nedry mesmo. Quase caindo na lava. O diamante? Tô. Jogou no chão antes de morrer? Não, porque eu não sou você, né? Começou... Foi gratuito isso aí? Vé, foi gratuito? Não, você tentou atent... Você fez um atentado contra o meu diamante. Não, eu esperei de você pegar os itens antes de cometer alguma coisa. Mentira. Isso foi uma merda, uma cagada. Não, eu olhei direitinho. Ô, estrupista, não me engana, não. Meu Deus. Tá, encontrei uns zumbis afogados aqui. Puta, mas é quanto creeper. O terceiro nosso sonho, né? Seria. A gente só precisa disso. Pera, pode pôr o PS, que eu não tenho açúcar aqui. Tanto é açúcar. Vou me guardar um. Porque a gente é meio ruim, né? A gente fica gastando. A gente tem que fazer farm. Monta umas 15 farm aí. Os recursos são igual a vida real. São limitados. Tudo limitado. Mano, eu só queria achar uma vaca. Não, a gente precisa de duas, no mínimo, amigo. Duas só? Duas. Seguinte, amigos. Encontrei um portal do Nether, aqueles meio quebrados, né? E a vaca? Não, a vaca alma. Aqueles porcos do Nether, quando a gente mata, não dropa cor? Não, dropa? Não sei, eu tô pensando nisso aí. Não, eu tô pensando nisso aí. É, eu tô pensando nisso aí. Opa. Parece interessante. Tem uns parados aqui. Tem uns parados interessantes aqui. Peraí, deixa eu pegar uma placa, uma placa disso aqui. Não vou precisar de corante agora. Pronto, vamos lá. Bloco diamante. Aqui é imprecisa, né? Tu achou um bloco diamante? Ouro, perdão. Devagar, devagar. Não, a hora a gente já fez. Será que não fez? Aqui, ó. Não fizemos. Mas tu não tinha feito agora há pouco com o... Não, eu fiz o bloco de ouro sem ser o ouro. Ah, o ouro. A gente tá queimado, é. Ah, bom, entendi. Velho, não é possível. Deve ter uma mina abandonada aqui. Eu não tô doida. Não tem mais vaca nesse jogo também. A gente matou todos. Ah, gente. Quem tem um histórico de bifinho aqui... Mas quem tem bifinho evitado não sou eu. Nem eu. Então pronto. A prova é igual. E você comeu já, né, amigo? E você? Eu como melancia, eu sou vegana. Como um boi por semana. Eu sou vegana. É sim. Quem não... Não é possível. Achei! Achei! Achei, galera. Achei uma vaca. Uma vaca. Cuida bem dela, meu amigo. Mas tem que fazer um tempo pra ela. Vou fazer sim. Achei uma vaca. Literalmente uma vaca. Tem que fazer um tempo pra mim, moleque. Vou falar, achei... Não, vai ser sim. Acaba. Mano, ela tava muito longe de mim. Cadê vaca? Nossa senhora. Que... Nossa. E aí, galera? Aposta agora. Quantos coros vão dropar? Junto, não vai matando agora, cara. Eu... Junto, não. Vamos achar outro pra criar, meu amigo. E aquele negócio do ambiente, do ecossistema? Que a gente conversou aquele papo ambientalista. Lembrou? Lembrei, velho, velho, velho. É, velho. Não mata, não. Bom, tá bom. Tu já matou, né? É... Três por um. Véi, tu demorou um século pra achar uma vaca. Tu chega e mata ao invés de procurar, velho. Bookshelf, bookshelf. Velho, velho. Olha o esquema. Olha... Pensa comigo. Eu ia achar uma vaca. Achei uma vaca meio do nada. Ia levar ela pra base. Eu ia levar pra base. Aí eu tinha que achar a outra vaca pra levar ela pra base. E tudo dentro da pancana da vaca. Aí é duas vacas. Outro tempo que a gente achar duas vacas, trazer pra base, pra ter um filhote. Meu Deus. É o que a gente precisa, velho. Porque a gente não tem vaca. Mas aí tu mata a única vaca do universo. É por isso que a gente não come... É, meu filho. É isso aí. Por isso que não existe mais... Não, não. Tem mais vaca aí. Tem mais vaca aí. No universo, não. Tem outra vaca aí. Não é possível. Lembra dele? Como é que faz o bookshelf que eu esqueci? Você lembra dele? Lembrei. O mico leão dourado. Acho que acabou com ele. Foi tu. Que mico leão dourado? É o macaco. Eu tô ligado. Não tem nada a ver com isso. Vai, tu achou e tu resolve aí. Ó, Mu. É um trem livro, né? É, né? Tu achou quantos coros? Foi três? É isso. Madeira, né? Madeira. Madeira, madeira. Madeira tá nesse pau aqui. É, foi um desperdício do meu tempo cavar aqui, viu? Não. A gente tentou. Se tu achasse aí, era pra... Deixa eu puxar pra cá. Magia. Opa. Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó. Toma. Feitos da minha mineração. Olha no baú ali. Ó, agora, agora, agora. Cadê? Cadê? Me prometeram. Será que não mudou? Não. Bom, vou voltar pra minha teoria, Edu. Vou fazer um por um. Até conseguir. Não, não. A tua azul, ele foi um, foi dois. Será que uma hora vem ou a gente tá sendo feita? Não. Silk Touch é só em picareta ou ainda em outra coisa? Só em picareta, Ju. Porque tem um livro no baú encantado. Hã? Tem um livro no baú encantado. Eu acho que não. Eu por um segundo pensei que era Silk Touch. Mas, na verdade, era perfuração. Será que ele não precisa, não? Não, né? Perfuração? Não, sei lá. Ah, tem uma pro tesouro. Deixa eu ver. Pelo mapa. Pelo mapa? Eu não tenho mais experiência, Ju. Vai dar mapa. Eu tenho um 10 ainda. Dá essa picareta pra mim. Onde acha? Junto queimou. Eu tô usando as pedras pra fazer picareta. Tem no baú, Vicky. Porque no foto é aqui, ó. Pedra e baú. Tá, galera. Vamos testar as últimas picaretas aqui. Eu vou usar tudo aqui pra tentar, vai. Será que quando ele tá na chica certa? Ele tá, não tá? É um bloquinho só e ele vai, né? Ok. Foi triste, Ju. Não, não pode não. Foi triste, Ju. Não, não cai nessa. Eu tô, ó. Fiz aqui várias picaretas. Agora eu vou tentar, sai. Vai, sai de perto. Eu não vou conseguir. Muita magia. Habilidade. Meu Deus, eu não consegui. Pensa. Acho que a gente precisa de mais do que chove. Por isso que eu pensei assim. Bom, vamos achar então aqui. Mas, mas, mas. Oh, fica cruel. Maravilha, fica um pranque espécie que eu gostava. Gostou aqui embaixo, que é muito bom. Tu queimou colar pra esse negócio aqui? Eu tinha jogado oito diamantes ali. Papinho. Ah! Tu acha que eu não averiguei? Tu acha que eu... Ah, pera aí, pera aí. Pra gente não terminar no débito, tá. Oh, ganhamos, ganhamos positivo, hein. É, bem. Pra ir não terminar no negativo, com licença. Valeu, galera. Beijo, até mais. Beijo, beijo. Beijo, beijo.